Fala gente, dando uma olhada aqui nos meus DVDs, acabei encontrando uma entrevista do Carlos Villagran num evento aqui do Rio chamado Expo Geek, que nem existe mais aconteceu em 2016, também tem a participação do Nelson Machado e como eu tô com dificuldade de colocar vídeo novo aqui no canal eu achei que valia a pena vocês darem uma conferida nessa entrevista eu tentei legendar, mas o meu computador quase explodiu tentando fazer isso então vai assim mesmo, espero que curtam Receba com aplausos, Carlos Villagran! Foi! É o Interval do que a aplausos me другou Viva!!! Viva!! Viva! Viva!!! Viva! 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 Viva!!! Agora eu fico um pouco enfermo. Hace cinco anos atrás eu tive uma infecção no pulmão direito. Mas agora eu ia falar com o pulmão esquerdo. Quico! 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 Carlos, você está feliz de estar aqui no Brasil vendo esse pulmão? Eu fico muito feliz e para mim é um honor muito grande ficar aqui em Rio, ficar com vocês. Muito obrigado a vocês que eu posso ficar aqui agora, falar com cada um de vocês, responder as perguntas do que vocês querem. E eu me devo a todos vocês. Já foi a praia, dar um mergulho na praia ou não? Já conheceu aqui o Rio de Janeiro? Se eles querem fazer alguma pergunta? Sim, a gente vai poder perguntar a todos, eles são super ansiosos para poder te perguntar. Olha, outros vieram com blusa, com bonequinho. Você queria perguntar? Bonequinho ali. E aí? Olá, que tal? Eu sou de Paraguaya. Estou muito feliz de ver com você mais uma vez. Eu fui a Campo de Coipacaz para mirar esse número e chegar perto de você. Deus te me diga. Eu quero saber como é para você voltar ao Brasil, para voltar na América Latina do Sul. Como é para você, como é para receber todas as pessoas que te encantam com as pessoas aqui? Isso. Dejame que todo mundo me vea. É aqui. É aqui. É aqui. É aqui. Eu vou dizer para você que as vezes que eu tenho que voltar aqui, é para mim um honor. É para mim um prazer ficar com vocês, ficar com cada um de vocês. Eu, a todos vocês, eu chanto. Graças a todos vocês. Outra coisa mais importante. Outra coisa mais importante. Muito obrigado, porque meus filhos cantam também, graças a todos vocês. Gente, deixa ele voltar ao palco, ele vai subir aqui atrás. Gente, se vocês sentirem como ele está tão cheiroso, ele está muito cheiroso. Fica cheiroso! Fica cheiroso! Fica cheiroso! Fica cheiroso! Muito, 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 muito. Tudo isso para vocês. Tudo isso para vocês. Um salve de palmas. Vocês vão querer uma foto especial? Claro! Para as três. Ok? Uma. Um, dois, três, especial, eu fico muito contento, contento com isso, eu fico muito contento, eu fico aqui em Rio, tem coisas muito bonitas, antes fomos ao Cristo do Curcubado, a primeira vez que eu fui ao Cristo do Curcubado, o Cristo ficava assim, então eu voltei e estava assim. Mais uma pergunta para o público, dessa vez eu vou lá. Pergunta? Pode ser, deixa aqui. Que a palavra, peraí, você vai tomar lá, meu Deus. Que vai pra lá, tá? Opa! Aqui ó. Peraí ó. Carlos, o que foi que levou o fim do seriado Kibo, gravado na Venezuela, depois que você abandonou o seriado Chaves no México? O quanto é que foi seu? Senhor, querido público, eu não sei como se diz, mercado, em Televisa, 20 anos. Então eu tive que sair do meu país para poder trabalhar, né? Então eu vivi 11 anos, 8 anos em Venezuela, 11 anos em Buenos Aires, 3 anos em Brasil, fazendo uma gira muito longe, muito grande, e vivi em todo um lado, né? Mas foi por isso. O Kiko... O Kiko saiu porque... Porque... O Kiko cresceu mais que o Charles, né? Então vai pra fora. Então vai pra fora. Então vai pra fora. Boas tardes, estou muito Televisione. Tento falar com vocês, é um momento muito especial que eu me lembro de fazer 25 anos. Eu dico, eu te amo Grace, para todo mundo do Brasil, para toda América Latina, por supuesto. Quero perguntar qual episódio, qual título de episódio que a tu personalmente mais te encanta De todos esses anos, da época de 70, 80, qual episódio que o título mais te encanta A nós, por supuesto, Mamá Querida e Viaje a Capulco Buenas tardes, muito obrigada por tua presença conosco aqui Muito obrigado amigo, muito obrigado Agora vou contestar a pergunta Quais episódios que mais gostou, mas a gostado a mim, ok Me gostou muito os episódios da escola, da Escolinha, me gostaram muito Pero me gostou também muito o que fomos a cidade de Acapulco Foi muito bonito, me corri aqui Foi muito bonito para mim, tudo isso Eu tenho agora este prêmio grande de cada um de vocês É um prêmio tão, tão grande Que eu vou guardar aqui em meu coração para toda a vida Eu vou escrever para que quando eu me morro, que ele é escrito E que a gente se entere de que eu, na verdade, sou muito agradecido por vocês E que eu, na verdade, sou muito agradecido por vocês Me emociona muito E a gente se entere de que eu, na verdade, sou muito agradecido por vocês Agradeço muito, desde o fundo do meu coração, a presença de todos vocês, a adolescência que vocês têm aí ficando parado não há muito tempo, então agradeço muito, agradeço a todos nós com esse cansancio, então doblemente, dois vezes, agradeço mais e mais, porque vocês, todos vocês são vitaminas para mim, todos vocês recebiam com muito prazer o programa Chaves, o programa Chaves, vou fazer um pouquinho da história, o programa Chaves, tinha uma estrela, a estrela era um programa completo, com todos os personagens, mas se despertaram envidia, egoísmo, selo profissional, tudo isso, e saiu Kiko, sacaram Kiko, vá pra fora, né, então, Deus nunca me soltou, sempre ficou junto a mim, né, também eu trabalho e agora estou aproveitando desse momento tão grande para mim, muito bonito! Kiko, Kiko, lá, lá, lá! Kiko, Kiko, lá, lá, lá! Kiko, Kiko, lá, lá, lá! Eu quis dizer também, todo isso que estou vivendo agora, todo o que estou vivendo agora, contar aos meus amigos, aos meus filhos, allá,ного no México, contar tudo isto, mas não vai lá sentir o mesmo que eu. O que estou vivendo! O que vai ser falado é uma plática. Contado, eu penso muito por mim na verdade muito bonito agradeço duplamente a todos vocês E aí, meu? Ah, mamãe! Agora vamos ali, Kiko Agora vamos ali, Kiko Você vai tomar uma tacita de café mais Ele tem que atender a seu filho É todo meu! Sim! E se bem o professor Dina Fai não lhe paga a casa Fica, fica bem Minha mãe o professor Dina Fai sempre deciam Entenderam? Entenderam? Sempre deciam Professor Dina Fai de que? Passaram a tomar uma tacinha do café 33 anos invitando a tomar cafezinho Mas ainda eu o Kiko não tenho o Kiko é um hermaninho só tomava cafezinho só isso A girafa era broxa Quem me vai quitar do bobo não tô nada Isso é um regalo de Deus Bola quadrada Eu tinha uma bola quadrada Eu tinha uma bola quadrada Mas a primeira vez Você conhece a Kiko, não? Kiko tem uma bola quadrada mas é tão bruta tão tonta que a primeira vez que o botão não regressou para ele o botão e chegou para lá Então é um grupo Leite de burra Leite de burra Leite de burra Leite de burra e ela me chamou e eu mais de Kiko Uuuu Um espelho Digo um Kiko Mas tudo bem Senhores eu quero agradecer novamente para mim é muito importante porque fica diferente de idades Não sei que idade tem você 24 Oce ainda não nascia quando chegou o programa aqui tem 33 anos, mas nós em México temos 45 anos de haver começado o programa Chávez, o Chávez do Ocho em México, 45 anos, então há muita gente que ainda não nascia, perguntando a gente que desde meninos começaram a ver o programa, agora levamos seis de alinações, você viu alguma vez o programa Chávez? Vi, acompanhava sim. Gostava muito o programa Chávez? Gostava, gostava sim. Muita, quem não fala mais? Como era a relação de todos vocês nos bastidores, no back-off? Como era traça? Sim, como era traça? É isso. O programa, um dia ontem, repartia o libretto, ele escreve, como se diz, o libretto? Sim. Goteiro! História? Goteiro! 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 Goteiro é o libretto? Goteiro! Esse roteiro para nós é... Esse é o roteiro. Todas as pessoas são diferentes. E chegávamos a gravar o programa, se ensaiava tudo, primeiro sem câmaras, sem nada, depois com câmaras e depois gravamos o programa. Foi muito importante para nós que foi muito bem fechado o programa Chaves, porque nós sabíamos que ia traspasar, se dizia traspasar, fronteras. Quando nós... Necesitamos um medicamento. Quando nós... Nos... Nos... Enterámos que o programa venia para o Brasil. Fizemos uma festa, né? Fizemos uma festa em México. Todos... Não! Não pode crer! É impossível! É tudo muito bonito! E para nós... Falando de futebol... Eu... Mexicano... Ninguém é perfeito. Eu mexicano... Estávamos com... Numa... 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 Selecção... México, né? Pero depois de México era Brasil! Todo México era Brasil! Todo México apoiou Brasil! Em 1970! Quando... Pelé... Gelson... Tostal... Ribeirinho... Yaxinho... Hércules Brito na rua! Tudo isso! E... Iamos a... 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 A Brasil! E ficamos muito contentos! E nesse campeonato do mundo México, Brasil ganhou... Todos os partidos! Um time... Maravilhoso! Então... Há um amor muito grande no México para vocês! Galera... Um minuto, um minuto! Os nossos staffs estão indo aí no meio retirar as cadeiras! Porque não pode ficar em pé em cima! Então, por favor, liberem aí a passagem que eles vão... Irão pelas laterais! Retirar as cadeiras! Que estão... Quer ficar mais perto? Sim! Estão em cima, Andrés! Ah, já! Foi... Ah, viu? Oh, que fo... Carilho! Retirar as cadeiras! Retirar as cadeiras! Tesouro! Tesouro! Obrigado! Tesouro! 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 Vocês... Algum dos de vocês querem fazer uma pergunta? Tesouro! 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 Não falo espanhol, mas eu acho que amor é a língua universal. Você marcou a nossa infância, você marcou a minha, de todo mundo aqui. A gente te ama. Você é maravilhoso. É um sonho pra mim e pra todo mundo. Então, eu quero agradecer. Você fez a minha infância feliz. Muitas graças. E eu te quero, meu tio. Um abraço de Pico. Pico e contendo. Ah, me agradeço, Pico. Contendo por isso, cara. Muito obrigado, né? Muito obrigado. É, meu Deus. É, o é, tu. Um minuto, tio. Fala, pai. É, meu Deus. 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 Agora que eu... E bate com o caroço de abacate. Mamãe querida, mamãezinha, lembra? Eu me lembro de tudo. Eu me lembro de tudo. Então, o que você vai dizer? Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado a todos vocês também que estão desde há muitas horas para mim. Muito obrigado. Agradeço muito o esforço que vocês fazem. Porque toda a gente que tem cooperação de segurança, você, 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 amém de todo o público. Eu fico muito agradecido. Para mim, é grande, verdadeiro ou não ficar aqui parado, vendo todos vocês. Vamos para a próxima pergunta, por favor. Pode ir. Aqui, pode ir. Passa aqui para mim. Oi, Tanto � Now! Oi! Onde está Satanás? Satanás, Neden está Satanás? Sai Satanás. Onde está Satanás? O que está Satanás? Aqui vem. Hora modifica Satanás. Tem duas palavras aí. É uma grande cadeia dele, é uma grande cadeia dele. Claro, claro! Oi? Só o gol é dele. Não está ganhando a mão. Ela parece que você vai estar no Rio. Eu gostaria de sambar, de um desfile, de uma escola. Se alguém tivesse um convite para mim, é com muito prazer. Você sai, você é o melhor cabal do mundo. Você pode demonstrar pra gente um pouquinho do seu dote? Como que você ia sambar? Como é? Assim, você canta comigo, né? Gente, vamos cantar a música da Globo, que é a única que eu gostei. Vem pra sempre. Não, não, não. Vem cá, vem cá. Agora. Você é a moça. Você é a moça. Moça, moça. Você não tem nada. Vai. Vem cá. Vem cá. Eu me pego. Ainda? A sua moça. Passa aí, ui, próxima pergunta aqui ó, esse rapaz de vermelho. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Fábio. Eu gostaria de saber se algum episódio o seu irmão já se machucou, ou você fazendo alguma acrobacia, principalmente no Chapolin, aqueles episódios que ele pulava de alguma coisa alta, assim, se já teve algum machucado. Você está perguntando se alguma vez você se lembra, foi a cena, se ele estava fazendo um Chapolin? Sim. Bom, muitas vezes... Quem foi? Quem foi? Bom, muitas vezes no programa Chapolin tínhamos que cruzar uma pantalha e tínhamos que... Muitas vezes nos cortamos uma mão, muitas vezes nos lesionamos alguma coisa, uma vez, Chespirito com uma pistola de salva, se disparou e le queimou a mão. Então, sim, passaram muitas coisas. A você, o que lhe passou? Nació com essa cara. É, ele quer falar. É, ele quer falar. É, ele quer falar. Caros, primeiramente, muito, estou incrivelmente emocionado. Graças, graças, graças. Um milhão de... Eu por isso, eu por isso, eu por isso. Uma pergunta. É... Existe alguma chance de tu regressar à televisão em algum programa ou teatro? Alguma coisa pra eu fazer de novo e nos fazer felizes de novo? Ok. Ok. Você pergunta se... se eu vou fazer televisão? Sim! Não! Eu compro fechas. Sim! Sim! Se algum produtor me chama, me diz, eu quero fazer contigo algum programa, é com muito prazer. mas eu não posso chegar e dizer, é que ele serve uma má. Não! Me tem que ser um produtor uma má e dizer, me proponê qualquer coisa, né? O que for, 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 se é uma telenovela, fazer qualquer outra coisa, já não como o Kiko, se não como o Carlos Villagrán, é com muito prazer. Essa é minha terra, esse é meu país. Pode vir também pro Brasil, né? Ah! Brasil! Pode vir para o Brasil fazer telenovela cá? Pode vir, vai ser muito, muito bem recebido, né? Sim! Vocês querem? Sim! Sim! Porra, isso não é essa, sabe? Sim! Sai, Kiko! Agora vai sair, Kiko! Agora vai sair, Kiko! Kiko presidente! 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 Fala aí Dilma! 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 Gostaria de fazer a dança dos gênios. Irmãos gênios. Irmãos gênios. Os irmãos gênios. Doçaremos. Irmãos gênios. Irmãos gênios. Doçaremos. É difícil hein. Ah sim, você se lembra desse? É o meu ofício. Não, não, não. É de que mela né. Não, 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 não. Não, não, não. Obrigado. Com muito cuidado porque isso é um abismo para você. Amanhã tem que entrar na dieta, né? Muita gente gosta de gordinha, eu estou falando para todas as gordinhas da Íra. Não vai romper nada. Amigos, amigos queridos, amigos todos, independente de tudo, agora eu vou amar a Kiko. Eu, Carlos Milagrán, me sinto muito orgulhoso de um personagem que faço aqui com ele. Então agora volta, mas já com Kiko. Kiko, 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 Kiko. E um favor mais, por favor, sejam felizes. E a gente vai lá rapidinho, vai se produzir daqui a pouquinho com nada mais, nada menos que Nelson Machado. Cadê as palmas? Seja muito bem-vindo à Expo Geek Nelson. Boa tarde. Boa tarde. Contem-me tudo. Nelson, como foi para você? Lá no começo, quando você não sabia... Eu nasci no Belenzinho. Não, 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 não. E a mãe estava no movimento, mas não é escuro. Não, não, não. Quando você ainda não sabia o que era o seriano Chaves, quando você pegou o primeiro roteiro, você se cantou de cara com o Kiko, com o seu personagem? Você se cantou com o Lufoio? Não foi nada. Logo de cara, não. Logo de cara foi um pouco assustador, né? Foi um pouco assim, o que é isso? Uma posição de gente grande, uma posição de adultos fazendo crianças. Era uma coisa estranha. Mas foi assim, um programa, dois. Aí a gente acostumou e começou a gostar e começou a curtir. Pronto, acabou. Acabou o espanto, acabou o susto. Foi aí. Ela dormiu. Então tchau. Tchau, Flay. Vamos lá. Lila está com o microfone. Por favor. Não, eu estava procurando o microfone, só porque aí nós abrimos as perguntas para o público. Já? Tá bom. Nossa senhora, eu quero ir nesse povo fazendo pergunta. Fala. O que você quer? Você quer o microfone? Está chegando aí. Fala. 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 Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Porque eu estava falando, não lembro. Enquanto eu falo aqui você lembra. Não tem. Não tem teste mais difícil. Na verdade, é assim, a parte difícil era de vez em quando conseguir fazer porque era engraçado. Então a gente ria, né? Quando eu estava fazendo, acabava rindo no meio. Então tinha que voltar tudo, gravar de novo, fazer toda vez. Não teve assim uma coisa extremamente difícil Porque eu me identifiquei muito rápido Foi legal de fazer Foi prazeroso de fazer E foi relativamente fácil Vamos dizer assim Por isso, porque foi legal E o Robin Williams? Estou vendo o Dilmante E o Dilmante? O que tem o Dilmante a ver com as calças? O Dilmante foi legal Mas é outra coisa, diferente É uma coisa com a voz normal Não tem que forçar, não tem que fazer nenhum tipo Não tem nada Diga, criança Oi, boa tarde Cara, muito legal estar te conhecendo Toda a volta aqui Vocês não estão vendo A pessoa que está falando Ela é desse tamanho assim Aí ela pega o microfone Opa, e aí, boa tarde Olá, rapaz Fiquei impressionadíssimo Olá, João Então Já aconteceu de você Sei lá, estar no mercado Na farmácia Vai comprar alguma coisa E a pessoa Nossa, conheço você de algum lugar Sua voz Todos os dias da minha vida Direto E dessa geração nova De sitcom, séries Qual que você gostaria de estar dublando? Personagem que não lhe foi dado Não lhe foi concedido Não, eu não tenho isso Não tenho isso Olha, eu trabalho como ator E nos mais variados meios, né? Muito obrigado Nos mais variados meios Teatro, de rádio, de TV Fiz bastante Mas principalmente na dublagem Há 48 anos Tem muito pouca coisa que eu não fiz Certo? Nesses 48 anos Então assim Já fiz bastante coisa As coisas que estão sendo feitas por outros São deles Eu não queria não São deles Aqui, ó Aqui Não, o cabelo vermelho ali atrás Pelo amor de Deus Quem sabe ele some depois disso Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus É muito difícil que você já fez Já teve Não, tem uma coisa muito chata de fazer Sim, que foi um filme chamado Os Deuses Devem Estar Loucos 2 Que era um carinha Era um aborígene Com uma garrafa de Coca-Cola Amarrado nas costas E quem lhe falava o idioma O filme inteiro O idioma dele Que era Era como assim E veio sem a voz dele Veio sem O som dele na ME Na banda Do filme Então isso tinha que ser feito Por alguém Aí já que é maluco E tem que ser feito por alguém Chama o Nelson Então E aí eu fui fazer Esse negócio Que assim Tinha que ficar ouvindo E repetindo o som Que ele fazia Durante o filme inteiro Isso foi trabalhoso Isso foi chatinho Mas foi legal Gente Agora você Não, só um minuto Desculpa, Nelson Só um minuto De te atrapalhar de novo Mais uma vez Gente, agora os dois juntos Vamos lá Vamos receber agora o Kiko 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 Rarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar E aí Muito agradecido com o Neto Machado, né? 33 anos, 33 anos e eu tenho que correr atrás do moleque de 8. O que é isso? Mamãe querida, meu coração por te bate! Mamãe querida, meu coração por te bate! Vocês não vão comer agora? Cadê aquelas meninas que eles não estão aqui? Vai trabalhar aqui em cima, não vai ficar assistindo não, né? É! Isso é contra a lei, botar uma criança pra trabalhar sozinha aqui. Sim. Você viu que aí fica a minha mãe? Mas isso é a minha mãe! Mamãe! 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 Isso é a minha mãe! Pode subir aqui! Cadê? Ali ó! As duas que estavam com dorada! Meu Deus do céu! Tem uma moça suma! De medo! Ah! Vem trabalhar! Cuidar da criança aqui que eu vou ficar cuidando de criança! É bom! 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 Eu vou ficar com essa jantada! 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 Não posso! Não pode! Não pode! Não pode! O que que é a bola quadrada? Que é a bola quadrada? É do Pino! É do Pino! É do Pino! É do Pino! É do clube do quadrado! Ninguém quer uma bola quadrada pra você que hoje. Hoje a gente tem que fazer um movimento pra dar a bola quadrada pro homem, pelo amor de Deus! Vem cá! Vem cá! Kiko! Kiko! Rá, rá, rá! Kiko! Kiko! Rá, rá, rá! Kiko! Rá, 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 rá! Rá, 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 rá! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Mas sim, senão só o senhor Barriga! Vem cá! Vem cá! Vamos! O senhor Barriga! Vem cobrar no lado do seu madrugas, né? Vem aqui! Barriga! Barriga! Vem cobrar aluguel do seu madrugas Vem cobrar tudo isso, né? Eu não sei! O que você pague? Olha, olha, o quê que eu vi! Caraca, ele sabia que... Tchitinha! Mamãe? 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 Pate! Cadão? 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 Depois eu mando o professor Girafales levar você pra tomar um cafezinho, tá? Cadê? Cadê, seu filho? Cadê, seu filho? Pai, não dá pra tirar foto do céu do furo. Cadê? 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 Tem alguém vestido de professor girafales aí? Não. Ninguém? Vestido de girafales. Não tem. Tá se dando café. Vem aqui, mamãe. Vem aqui. Mamãe, mamãe tá pulando. Mamãe, mamãe tá pulando. Mamãe, por um acende. Obrigado. Ei, vida, tesouro, coração. Isso não é... Isso não é a folha de fazer capeta, né? Tu vem cá. Vem cá. E se você é pedido da provisodina, vai. Vem cá. Aqui é do girafales. Sim, é isso. Vamos a você. Eu tô com a comida do mundo passado, tomar uma luta assim. Aqui é com você. Papai. Papai. Pela papi. Ok. Você tem que fazer isso. Professor de rapaz, tu é a florida. Uma luta passada, tomar uma tracete de café. Ok? Ok. Aqui. Você chega e diz assim. Tu é a florida. Quanto a roupa da florida. Todos os sorrisos a falhe, a estimula a pessoa por aqui. Vem me trazer desse lindo presente. Eu gostaria. Você é que eu gostaria. Não gostaria de entrar e tomar uma chica de café? Não será ou não? Obrigado. 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 Eu queria comentar desse menino aqui, eu quero comentar desse menino e tem que admirar a autocrítica que ele disse que o presente é humilde, tem que respeitar, tem que respeitar. Frederico, me chamou de Frederico, só me chamou de Frederico, só me chama de Frederico quando tá bravo comigo. Aplausos Aplausos Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Aplausos Aplausos Seu Kiko pode fazer jantar, ele jantar em mim. Aplausos 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 De novo? Não, eu tô aqui rapidinho, eu vou falar rapidinho. Kiko, solta a música. Não, ainda não, ainda não. Kiko, eu vou nascer na dança com o Stain. Bailar com o Stain, a Jax. Eu vou... Eu sou tudo esporto, né? Pior que tu pensa que fala em espanhol, né? A primeira, eu tenho que pagar. Vem cá, vem cá. Ô, ô fleche. O fleche é mais merda, o bicho. Olha lá, tá bom. Isso! Palmas pro cara. Olha o tamanho do lado, eu tô aqui, correndo do cara, o tamanho do cara. Você pode fazer palhaçada, né? Você pode pedir uma luta aí. Olha o tamanho do cara, eu tô aqui rindo dele, o cara não te fazer palhaçada, né? Tô fora. Música pro cara lançar. Sei lá o que ele quer. Ele, ele vai dar. Kiko, Stain, vai, te mira aí. Você pode pedir uma luta aqui, você pode pedir uma luta aí. Eu tô aqui! Ah... 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 A CIDADE NO BRASIL João Diálogo Não, 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 não! Acabou! Escute aí! Melchon! 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 Direi a fuita! MOLINHA 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 Bom, pediram, tá? Eu ia fazer isso no menino que é uma criança. Um cara grande que é beliscão aqui. MOLINHA 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 Vamos! Ah, primeiro tem que ter que dizer Mas que coisa Dito Mas tudo bem O homem quase quebrou o menino, pelo amor de Deus É uma criança Muito obrigado, amigo Não desce não Não desce não O cara te quebra aqui dentro O cara te quebrou o menino, pelo amor de Deus O cara te quebrou o menino, pelo amor de Deus Só vem trabalhar Toma-se pra ele Um pouquinho, um pouquinho Gente Eu quero agradecer muito a este senhor Porque ele me trava essa cara E eu vivi este momento mágico Aqui na sede público Muito obrigado Obrigado, muito, muito obrigado E uma boa pessoa Obrigado, não Obrigado, não Obrigado, não Kiko Também queria agradecer a este senhor Que eu não quero muito Porque é da volta do Kiko, né É de 33 anos Fazendo a volta do Kiko Agora eu avô do Kiko, né Você me facilitou as garantias para a VNH Muito obrigado, né Eu tenho que agradecer Eu te agradeço a Justin De ter participado disso lá atrás E continuar participando hoje Então, pra comemorar Todo mundo comigo Gente, então vamos todos juntos Agradecer com salvas de palmas Esses dois ídolos Vocês são ídolos Ó, veio gente de longe Gente de outra cidade Só pra poder estar aqui hoje Nesse momento A gente agradece de coração E toda Eu tô falando aqui por todos Nós esperamos você aqui Nós estamos de braços abertos Não é, pessoal? Esperando você A hora que você quiser voltar ao Brasil Sinta-se à vontade Você está em casa Não tá, pessoal? Eu, eu, eu Mas, bem Cato Pitagrão Está escrevendo um livro E todos vocês Vão ficarem no livro Muito obrigado a todos Por favor Sejam felizes Nelton Muito obrigada pela sua presença A gente só está gostando Eu, eu, eu Muito obrigada Muito obrigada por ter feito o passe Nesse momento especial A Spoky que agradece de coração Vão blasfeverire Hey guys Obrigada Obrigada E aí 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 A CIDADE NO BRASIL